Olá, bom dia! Estamos começando mais um Metanoia na TV, com 15 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana, abordando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio do Metanoia Móvel, para a produção de documentários televisivos, com gravação e edição de entrevistas, depoimentos e imagens, que serão exibidas na Bande Bahia TV, no YouTube, além do nosso site metanoianatv.com.br. Já produzimos inúmeros programas em nossos estúdios e exibidos em vários canais televisivos. Aqui para nós, isso é pura Metanoia! O Metanoia na TV, com certeza, fica cada vez melhor, graças a você! Após os nossos parceiros no Editorial Unib, Faculdade Regional da Bahia, com uma estrutura acadêmica das mais completas do país. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já! A chuva forte traz vários riscos, veja como se prevenir. Para evitar deslizamentos nas encostas, não jogue lixo, mantenha a cobertura vegetal, não faça cortes no solo e nunca lance a água da sua casa diretamente no terreno. Ao primeiro sinal de deslizamento de terra, saia do imóvel e disque 199. Operação Chuva é a Prefeitura de Salvador e você trabalhando juntos para enfrentar o período das chuvas. Criada há mais de 20 anos em Salvador, a Eletrocenter é uma empresa lida em tecnologia e automação. Tem como foco principal o fornecimento de materiais e equipamentos elétricos, contribuindo desta forma para soluções de problemas nesta área. A Eletrocenter mantém o compromisso não apenas com seus produtos, mas também em solucionar os problemas dos clientes, fazendo disto seu grande diferencial. Eletrocenter, materiais elétricos e empresa lida em tecnologia. A Unirb, Faculdade Regional da Bahia, mantém uma estrutura acadêmica das mais completas do país. Nós do Metanoia acompanhamos o dia a dia da Unirb. O curso de administração há cinco anos trabalha com o plano de negócios, que na verdade é uma oportunidade que o aluno tem de experimentar, de promover o seu espírito empreendedor através da criação de uma micro ou pequena empresa. Os nossos alunos, além de saírem preparados para o mercado de trabalho, eles podem abrir um pequeno negócio. Então esse é um diferencial do nosso curso de administração da Unirb. O diferencial é que o acompanhamento dos professores com o ensinamento e fazer com que a gente tenha a consciência de que o administrador tem que inovar, ele tem que planejar, ele tem que fazer todo o procedimento para que a sua empresa não venha a ser fracassada. E com isso a gente tem todo esse desempenho que a faculdade nos proporciona para que nossa empresa realmente seja um grande sucesso. A feira, ela é realmente um destaque, porque em outras instituições existem outros planos, né? Algumas instituições não têm esse trabalho para que seja demonstrado o plano de negócio, então isso realmente é um grande diferencial no curso de administração. A matéria de empreendedorismo também é de grande importância para que a gente possa entender como ser empreendedor, como agir como empreendedor na verdade. Estamos vivendo um projeto institucional sobre a sustentabilidade. Toda a faculdade está envolvida especificamente em fazer uma pesquisa desde dois meses atrás, em campo e dentro da instituição, fazendo a relação dos conteúdos diversos de todas as disciplinas, de todos os cursos, com a sustentabilidade. Como eu trago, como eu desenvolvo, como eu faço a sustentabilidade, através especificamente dos conteúdos específicos. A apresentação aqui, o que está acontecendo na piscina, se chama Canoagem Adaptada. Foi feita pelos alunos do oitavo semestre do curso de fisioterapia, com a disciplina desportiva, que é o professor Tasso Macena, o seu orientador. E temos como objetivo incluir crianças e adultos também, portadores de necessidades especiais com deficiência física, para estarem fazendo a Canoagem Adaptada dentro da piscina. A Unibe Faculdade Regional da Bahia mantém campos universitários em Salvador, no bairro de Patamares, nas cidades de Alagoinhas, Feira de Santana e Barreiras, como também na capital de Zergipe, Aracaju, no estado de Alagoas e ainda no Piauí. Após os nossos parceiros em gestão pública, as novidades da Prefeitura Municipal de Salvador. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já. Oi gente, chegamos na escola de Madeira. Ela falou, a Prefeitura ouviu, e fez, 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 fez o que ela pediu. Eu mesmo estou mostrando que eu estou ouvindo como ficou. Agora sim, quadra, sala de música, sala de leitura, linquedoteca. Não é só Ana que está aprovando. A Prefeitura reformou 153 escolas em toda a cidade, fez 17 novas e está construindo mais 31. Três anos de trabalho, três anos de uma nova Salvador para você. Prefeitura de Salvador. Você sabia que existe em Salvador a Tecno Quadros, tecnologia em quadros elétricos, fornecedora do melhor e mais seguro sistema, contra danos e surpresas desagradáveis nas instalações elétricas em geral? Que a Tecno Quadros é respeitada em todo o país e no exterior pelo seu altíssimo padrão de qualidade e confiabilidade técnica? A Tecno Quadros tem raízes na Bahia e possui o melhor conceito em todo o país. Tecno Quadros, tecnologia em quadros elétricos, confiança absoluta em tudo o que faz. Nós do Metanoia acompanhamos os eventos da Prefeitura Municipal de Salvador e agora temos mais novidades. Hoje chegamos aqui com a entrega dessa unidade, que é a unidade especial, eu vou dizer já por quê. Chegamos à sexta unidade, construindo em nossa gestão, construindo e funcionando. Estaremos amanhã com um funcionamento normal, hoje de tarde ainda vamos checar equipamentos, mas os equipamentos serão ofertados à população e com alguns aspectos importantes. Portanto, eu acho que isso é um marco. Temos duas unidades ainda para inaugurar. E eu não exagero ao afirmar que Salvador tem o melhor secretário de saúde do Brasil, o grande secretário de Zé Antônio, e também trazendo um abraço a todos os colaboradores que não são funcionários públicos, mas que já foram recrutados para trabalhar nesta unidade de pronto atendimento. Então, todos os funcionários da UPA de Brotas, um abraço, boa sorte. Que Deus ilumine e abençoe o trabalho que vocês vão fazer nesta unidade de urgência e emergência. É o prefeito sempre preocupado com a saúde pública da nossa cidade, trazendo mais uma unidade de pronto atendimento, 24 horas, para que a população possa ter os acessos de melhor modo. Mais uma vez, o prefeito ACM Neto está de parabéns, ao lado do secretário Zé. Hoje, Salvador realmente existe a saúde. Dez anos atrás, Salvador não tinha saúde. Hoje, com esse grande prefeito ACM Neto, Salvador voltou a sorrir em todas as partes da cidade. Na educação também não existia educação. Neto veio e consertou. Hoje, mais uma vez, Neto está aqui no bairro de Brota, entregando essa UPA. 24 horas. Eu estou dizendo 24 horas. Nós vamos entregar a Salvador mais 200 obras em toda a cidade, sendo que somente em UPAs, nós ainda vamos entregar as UPAs de Pirajá e de Paripa, que estarão funcionando, assim, totalizando nove unidades de pronto atendimento, funcionando na cidade de Salvador. Semanalmente, o Metanoia acompanha os eventos da Prefeitura Municipal de Salvador. Após os nossos parceiros e entidades, a APCEF, trabalhando incansavelmente em prol dos seus associados. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, a APCEF, organizando, como sempre, eventos importantes, realizou o seu forró junino. Mais uma vez, um grandioso evento, com a presença de dezenas, centenas de associados, todos muito satisfeitos, com o trabalho enorme da nossa administração, e espero que isso continue por mais e mais anos. Essa festa já acompanha há três anos, maravilhosa, continua maravilhosa. Essa festa é maravilhosa, é uma festa muito organizada, surpreendente, porque tem bons artistas, e todos muito animados, porque a galera é muito boa. Quininho, Sandro Becker, prestigia a todos. Muito boa festa. Uma festa maravilhosa, que eu já venho há alguns anos. Eu, como funcionária da Caixa e associada da APCEF, só tenho a agradecer essa festa maravilhosa, que já tem alguns anos, e muito boa. Que, assim, abre o São João para nós, baianos. É muito maravilhosa, muito boa. Trouxe minha família aqui, está muito bom. O dom é tranquilo, o nome dela. Me conheceu na fazenda do Mundial em Tardônia. Me conheceu na fazenda do Mundial em Tardônia. Entre Rios. Vai lá em Arbolo, aqui é problema. Não, não. Não, mas Banalito é muito boa. É meu amigo, é meu amigo há 40 anos. Está viúva, né? Ei? Está viúva. Eu? Não. Está casada? Cadê o marido? Cadê ele? Está ali? É mesmo? Olha! O meu olhar vai dar uma festa, na hora que você chegar. Todo ano eu estou por aqui. Eu adoro vir aqui. Eu sou ex-economiário, aposentado. Todo ano eu estou por aqui e gosto dessa festa. Faço questão de estar sempre por aqui, porque é uma festa sempre em paz, sempre para a gente brincar, sempre para a gente fazer essa brincadeira toda de dança aqui. A turma da Caixa, eu conheço já há 30 e tantos anos. Chegam a guardar recursos para gastar aqui no dia da festa. Porque essa festa, eu já devo vir aqui há 35 anos nessa festa. Eu acho que o forró na Bahia é a festa, é a verdadeira festa da Bahia, é o forró. Vinde o que acontece hoje, tem dezenas de eventos hoje em Salvador. Por sinal, hoje tem um evento grande, até feito pelo Sindicato dos Bancários da Bahia. E nós hoje temos aqui mais de 2 mil pessoas presentes no nosso evento. Foi uma noite animada, com participação maciça dos seus associados, o tradicional forró da APCEF. Após os nossos parceiros em destaque, a posse da nova diretoria do SESCAP Bahia. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já. Frango do Moura, o Adão Eugênio Sales, número 20, telefone 3461-3093. Uma das entidades mais representativas do nosso estado, o SESCAP Bahia, e possui a sua nova diretoria, e o Metanois esteve lá. E agora vim aqui agradecer todo o que esse pessoal fez, e desejar sucesso ao tiro, que ele possa tocar mais esse sindicato, que tenho certeza que ele vai fazer isso com maestria, porque conhecimento ele tem. E eu já me coloquei, inclusive, à disposição hoje, através da FENACOM, do Instituto FENACOM, para tudo o que ele precisar, ele está à disposição dele. Eu quero aqui dar um parabéns aos baianos, que recebem muito bem, tem esse modo festivo, e o SESCAP Bahia dá os parabéns à nova diretoria que vai assumir, e desejar sucesso, que o Altino tenha grandes realizações, assim como a gestão anterior teve. Dizer que eu estou aqui hoje, nessa cerimônia de posse do SESCAP, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Empresas de Assessoramento em Perícia do Estado da Bahia. Para nós, eu particularmente na condição de contadora, não poderia deixar de estar aqui. Para nós é muito importante esse momento da posse da nova diretoria, porque esse sindicato é um sindicato altamente respeitado, que desenvolve trabalhos de ajuda e auxílio com qualificação periódica e contínua das empresas e seus funcionários. Então, a nova diretoria tem como missão dar sequência a um trabalho que já vem sido feito pelos gestores anteriores. Então, essa entidade SESCAP está sempre se fortalecendo, e eu, na condição de vice-prefeita da cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil, não poderia deixar de estar aqui. Então, para mim, é uma honra muito grande ter sido convidada, estar aqui prestigiando, e quero desejar aos novos diretores muita saúde, realizações e sucesso total. O SESCAP, ele representa as entidades, aliás, as empresas, é um sindicato patronal. Por conta disso, ela tem um papel relevante, porque hoje, para ter uma ideia, 98% das empresas brasileiras, elas são micro e pequenas empresas, que, por sua vez, são atendidas pelas empresas de contabilidade. Portanto, as empresas de contabilidade, e as quais o SESCAP representa, elas têm um papel preponderante, nesse momento tão difícil e tão conturbado que o Brasil está vivendo. Isto é, a empresa contábil, o contador, pode ser, sim, o assessor do sucesso e até da sobrevivência das empresas brasileiras. Reconhece, e a gente precisa mais do apoio, porque há o reconhecimento do ponto de vista objetivo, mas a gente precisa também de contribuições para que a gente possa ampliar ainda mais os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Para o baiano, que acredite, que tenham ciência, certeza que nesse cenário atual que se está, com trabalho, com persistência, a gente consegue reverter. O SESCAP Bahia exerce uma função importante para os empreendedores do nosso Estado. Após os nossos parceiros, no especial, o queijo e a manteiga Milano, fazendo sucesso em todo o Brasil, inclusive na Bahia. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. O queijo do Reino Milano e a manteiga Milano conquistam o paladar das pessoas de bom gosto em todo o país, inclusive na Bahia. O Metanoia tem novas notícias do queijo do Reino Milano e da manteiga Milano. Oi, Renato. O Milano aqui na Bahia está um sucesso cada vez maior. Nós provamos que não só no São João, mas no Natal. Com nossa distribuição agora, com a própria, com a rede, com 18 caminhões pequenos para fazer o abastecimento em Salvador, uma parceria com a transportadora, hoje nós estamos atingindo o ano inteiro. Claro que no Natal a venda é maior na capital e no interior. Agora, no São João, a venda do queijo do Reino Milano é muito mais forte no interior da Bahia. Apesar do pessoal falar em crise, realmente nós não sabemos até agora o que é crise, pela venda que nós conseguimos aumentar em relação ao ano passado. Talvez pelo cuidado que nós temos com a qualidade, cada dia mais a gente se aperfeiçoando, eu acho que a gente tem um retorno gratificante que nós estamos tendo nesse São João. A gente provou isso, quando lançamos, você estava aqui, a manteiga Milano, que foi uma manteiga super artesanal e que hoje ela está no mercado, concorrendo com grandes marcas e de muito mais tempo, marcas bem conhecidas e tradicionais. Então, eu acho que a tendência nossa da Milano é não ficar só nem com o queijo do Reino e nem com a manteiga. Devemos estar vindo com alguma novidade até 2017, que vai ser com certeza o sucesso e a qualidade que nós temos com a marca do Laticínio Nosso. Renato, é um prazer estar aqui de volta. É o meu quarto ano seguido aqui. Já vim outras vezes, mas eu era criança, ainda nem trabalhava no Laticínio. Bom, vamos falar desse ano de 2016, do São João principalmente, da Super Bahia, que tem sido importantíssimo para a gente reafirmar o quanto Milano vem crescendo na Bahia. E a cada São João que passa, apesar de especulações econômicas e coisa e tal, a gente não deixou se abalar por isso, a cada São João, a gente vem crescendo as vendas. Eu acho que isso se deve muito ao fato da qualidade. Também nós temos um representante sensacional, que é o Roberto Garrido, não poderia deixar de falar isso. Nós temos equipe muito qualificada no nosso Laticínio. Temos um trabalho de qualidade que vem do campo, junto com o produtor de leite, até chegar na ponta para o cliente final. Então, isso aí tudo, eu acho que contribui muito. Muito feliz de estar aqui de novo, mais um ano, estaremos aqui sempre que possível, sempre tentando crescer e melhorar a qualidade. Os produtos são bons, são de qualidade, é um produto que tem um preço justo. Então, são produtos que estão tendo bastante aceitação. E quando o cliente leva uma vez, experimenta e volta para comprar. Então, o importante é isso, a qualidade e o preço justo. Bom, nós atuamos em toda a Bahia, são 12 lojas aqui na Bahia, e mais uma loja em Aracaju. E temos também mais três atacados de distribuição aqui dentro do Estado. O queijo do Reino Milano e a Manteiga Milano avançam de forma impressionante no agrado do paladar também dos brasileiros, inclusive dos baianos. Após os nossos parceiros, em história de sucesso, o restaurante Frango do Moura, da Boca do Rio, o melhor custo-benefício da cidade. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já. Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. O restaurante Frango do Moura da Boca do Rio banteu seu altíssimo nível de qualidade e a sua fiel clientela graças ao seu espetacular custo-benefício. O Meta Noz esteve lá. O Frango do Moura é acompanhado por uma nutricionista que nos visita semanalmente, faz todos os controles, além de ter a supervisão diária dos mandamentos da nutricionista. Hoje eu acredito que é muito importante você escolher onde você come, como os alimentos são manipulados, cuidar da nossa saúde e com certeza valorizar as pessoas que fazem um trabalho sério. A gente escolher pessoas que fazem um trabalho sério e eu acho muito bacana. Por isso que eu sou cliente daqui. Mais um ano de sucesso do nosso Frango do Moura que já há 30 anos em Salvador. Aos domingos, aos sábados, com a clientela crescendo, porque as pessoas conhecem a tradição do Frango do Moura que apesar da simplicidade, conhece o cuidado com a nossa comida. escutei uma coisa interessante essa semana. Eu tenho um cliente que come aqui todos os domingos e ele me disse que é o único lugar que ele toma uma cajurosca. Eu falei, o senhor está brincando. Cajurosca, por exemplo, e todas as cervejas no momento. Trabalhamos com quase todas as marcas de cerveja do mercado de Salvador. O restaurante Frango do Moura da Boca do Rio mantém a sua história de sucesso graças ao excelente custo-benefício e agradando em cheio com as novas filiais em Feira de Santana e Lauro de Freitas. Após os nossos parceiros em inovação, o mais moderno centro gastronômico de Estrela Mares, batizado com o nome de Catedral. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Exatamente no bairro de Estrela Mares encontra-se o mais moderno e agradável centro gastronômico da cidade com o nome de Catedral. E o Metanoia esteve lá. Olha, realmente é uma coisa sublime, que é uma catedral porque realmente nós já conhecemos bastantes restaurantes tanto aqui no Brasil como fora, São Paulo, Rio, etc. Realmente é impressionar que Salvador tenha uma casa como a Catedral com uma culinária tão refinada e que também nos dá satisfação de toda forma. Um ambiente super agradável, requintado mesmo, muito bom. Eu recomendo para toda a nossa sociedade que visitem e eu sei que vão retornar. Olha, o Catedral, além de uma alta gastronomia, um ambiente sofisticado, requintado, ele resgatou o convívio da família baiana num ambiente maravilhoso e que todos se encontram e se sentem bem e se sentem à vontade pelo ambiente que ele traz pela gastronomia, pela qualidade e pelo sucesso que é hoje. Olha, o requinte do Catedral e o aconchego, embora um restaurante muito grande, muito espaçoso, onde você pega o menu do Catedral, onde você tem diversas opções que realmente você fica em dúvida do que escolher, mas quando você escolhe realmente vem aquilo que você quer, aquilo que você gosta e te surpreende sempre. Olha, vocês que não conhecem ainda o Catedral, venham conhecer, venham ver, venham provar, venham se deliciar com o restaurante, com tudo que ele oferece, que é tudo de bom e do melhor, que um restaurante pode oferecer, nenhum outro restaurante oferece tudo que o Catedral oferece ao cliente, à família. Olha, primeiro, é um, eu diria que o Catedral não é um restaurante, ele, como você mesmo falou, é um centro gastronômico, da mais alta especialidade. Lá você come de tudo, é realmente fantástico, um ambiente maravilhoso, eu diria que hoje é o melhor restaurante da Bahia. Olha que eu conheço muitos restaurantes aqui, como você disse, em outros lugares, nesse convite, eu traria todos os meus amigos e colegas e botaria como há um piano muito bonito lá, um tocador de piano, sim, levaria eles para um jantar, que lá tem uma comida portuguesa excelente, e aí, todos terem um banquete muito maravilhoso e lindo. Vale a pena conhecer em Estela Mares, o moderníssimo centro gastronômico que recebeu o nome de Catedral. Após os nossos parceiros, mais um evento importante da EAB. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já. Letrocenter Materiais Elétricos, distribuidor exclusivo ABB em todo o Nordeste. Nós oferecemos aos nossos clientes um valor bem abaixo do valor que está no mercado. Nós temos uma plataforma de criação de sites própria, desenvolvida para a LigSite, onde faz com que nós possamos estar fazendo 40 sites por mês. O Meta Moeste fez presente em mais um evento importante da EAB. O forró nosso já está sendo tradição, né, entre os aposentados da Caixa, né, todo ano, nessa data, o pessoal vem em massa, hoje nós estamos aqui com 450 associados, todos aqui, começando a animação, nem começou ainda, mas a expectativa é que esse ano vai ser melhor do que aconteceu no ano passado. O que está sendo bom para a gente é que cada ano a gente tem uma experiência maior, tem que melhorar cada ano mais do que o pessoal gosta e não precisa nem convidar porque o pessoal já se convida de um ano para o outro. Este ano a EAB completa exatamente 30 anos e o São João é mais um instante, é mais um momento de encontro, podemos dizer assim, entre gerações, porque aqui nós temos as pessoas, os colegas, aposentados, por mais bastante tempo, outros que estão chegando. Abenizo todos os colegas que aqui estão comemorando com muita alegria, com muita disposição, mais uma festa junina que já é uma tradição da EAB Bahia. Falar em associação é a mesma coisa de falar de família, nós estamos todos juntos comemorando mais uma etapa, mais uma vida, isso é muito importante porque junta a etapa de trabalho com a etapa de diversão e isso a associação proporciona a todos nós para a gente fortalecer os vínculos de amizade. A EAB reúne os economiários aposentados da Bahia. Após os nossos parceiros as mensagens complementares deste nosso programa. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já. Eletro Center Materiais Elétricos Distribuidor Exclusivo ABB em todo o Nordeste Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos Telefone 999730136 E-mail metanoianatv arroba hotmail.com Nosso site metanoianatv.com.br Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma importante e fundamental ideia Metanoia. Eu sou a construção de um sonho Nasci para ser um fazedor de mundos Não importa o lugar onde nasci Eu sou um construtor do mundo Não importam as diferenças de raça de religião de crença ou de lugar Eu nasci para milhar cuidar proteger plantar construir e ensinar Eu sou meus sonhos construídos Eu sou teus sonhos pretendidos Calçado descalço a percorrer o universo Eu sou o sonho de um novo mundo ser opressores ou oprimidos Eu sou a história da vida Eu sou a vocação do mundo Eu sou o NIRB construindo sonhos A propósito meu nome é Renato Renato Ramos do Metanoia Coloco-me desde já à sua disposição mas lembre-se se beber não dirija e se dirigir não beba Obrigado pela sua companhia e até lá Música 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 Legenda por Sônia Ruberti